E fala galerinha do YouTube, aqui sou a Natás trazendo mais um vídeo e galera hoje eu vim trazer aqui um vídeo de unboxing pro canal Só que dessa vez do meu mouse gamer Aí você deve estar se perguntando, é mas você já não tem um mouse gamer que inclusive tem vídeo aqui no canal Se você não viu ainda eu vou deixar o card aqui em cima Sim galera, eu tinha um mouse gamer mas ele foi a primeira coisa a estragar Porque eu ficava transportando ele pra lá e pra cá por causa da internet Então ele ficou ruim E o que tava me salvando agora, que inclusive é o que eu tô usando aqui, é esse aqui Da Mutilever, bolinha, acho que todo mundo já usou esse aqui pra quebrar um galho E ele serve bem, porque ele tá há muito tempo onde eu tô usando ele Então eu decidi comprar esse daqui, que é da Rupson Que é a mesma marca do meu headset, que também eu fiz vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima Eu procurei na internet unboxing sobre esse produto aqui e não achei Então acho que o meu é o único no YouTube Então se você quiser saber sobre esse produto aqui, você tá no vídeo certo A caixa dele é assim Ele é o Blackbird GT1200 no modelo Ele tem LED RGB da cor do meu setup Acho que dá pra ver aqui no telefone E ele tem um botãozinho de controlar DPI aqui no meio Então ele vai de 800 até 2400 DPI O cabo dele é de 1 metro e meio E ele tem 4 botões, é o que tá escrito aqui O número de cliques é 3 milhões de cliques Que tá escrito Então vamos abrir aqui, né O cara já abriu lá pra ver se tava tudo certo Mas eu não vi Só vou abrir aqui Eu vi que tava no monstruário Aqui ó Abriu na caixa Não sei como ela vem atrás Então vou puxar de um jeito que dê Pra vocês verem aqui também Vou descer o olho aqui Então vamos tirar Olha como é que ele vem Aqui dentro desse negocinho Tem o cabo E o mouse Não vem mais nada Não vem nada dentro da caixa E vamos ver ele, né Se liga Tem o símbolo aqui H da Y E ele é alto relevo Passar a mão aqui dá pra sentir O botãozinho de DPI Aqui o O scroll, né O negócio pra rodar O cabo dele, né É fino Mas parece de boa qualidade Tem esse negócio aqui, ó Que veio no meu headset também Que é padrão da ruptão Pra segurar o O fio Então o fio é grande, mano E ele aqui Ele é emborrachado Não sei se dá pra ver Parece que ele é emborrachado Então as cores ficam aqui e aqui E esse é o Mouse E galera Atrás aqui, ó Normal Aqui ele tem Entrada USB E eu vou ligar ele ali Pra gente ver como que ele vai ficar Então bora lá Então galera Eu já liguei ele aqui E olha como ele fica aqui, ó Ele fica piscando Mudando de cor Eu vou desligar a luz ali daqui a pouco Pra vocês terem uma ideia Mas ele fica piscando, mano Ó A luz tem aqui Aqui no meio E aqui nas bordas O fio dele é bastante grande Eu falei um metro e meio Grande E Eu tô vendo aqui como que eu vou regular o DPI dele Galera, então tá aqui o mouse na mesa Aqui no mouse pad E O que que eu acho Que eu descobri desse DPI dele aqui O botão de DPI dele é aqui Então a gente tem que seguir a iluminação Porque na caixa não fala nada Então Aqui eu acho que ele tá No 200 Pô, no 200 e no 800 Aí se eu aperto, ó Tá vendo que as cores mudam Aí ele vai pra 1200 Aí eu aperto Ele tá em 1600 E se eu apertar aqui Ele fica mais frenético Ele tá em 2400 Que é o máximo de DPI Cabe direitinho na mão Então é isso Tem o negócio do cabo aqui Deixa eu ver Se eu consigo puxar Aqui esse negocinho aqui Da Rupson Que ele cola E você Prende o fio Pra ele não ficar Um fio muito Tô tipo muito solto aqui Música E então galera Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like De se inscrever aqui no canal Se ainda não é inscrito E liga o sino Pra você receber sempre Que eu postar um vídeo novo aqui galera E vamos ajudar o canal A bater os 300 inscritos Então não esquece do like Compartilha E ajuda a gente aí A bater essa meta Conto com vocês E até a próxima Tchau Tchau